Olá, eu sou o Márcio Adalto e o STJ Notícias de hoje começa com os seguintes destaques. Viúvo vai receber herança da esposa mesmo sendo casado em regime de separação total de bens. Um advogado conseguiu aumentar o valor dos honorários de 30 mil para 100 mil reais. E ainda, ministros do STJ tomam posse no Conselho da Justiça Federal. E no estúdio vamos falar sobre franquia e corte de internet em celulares pré-pagos. O assunto foi tema de uma audiência pública no STJ. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa conectado a você. O STJ Notícias de hoje começa com uma decisão envolvendo o direito de herança. É que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que um viúvo pode ser herdeiro da mulher mesmo que o casamento tenha sido sob o regime de separação total de bens. Entenda a decisão. A decisão foi tomada no julgamento do recurso de um homem que foi casado durante quase 30 anos. A esposa dele morreu em 2009 e deixou o que tinha apenas para a irmã e os sobrinhos. O homem entrou na justiça para fazer parte do inventário, mas teve o pedido negado por um juiz no Rio Grande do Sul. O próprio tribunal gaúcho mudou a decisão. E aqui no STJ foi mantido o entendimento de que marido ou mulher tem direito aos bens de quem morreu, mesmo que o casamento tenha sido com separação total de bens. O relator do processo, o ministro Vilas Boascoeva, disse que essa condição vale enquanto houver casamento e termina quando um dos dois morre. Mas para que quem fica tenha direito à herança, é bom lembrar que o casal não pode estar separado na justiça ou separado de fato há mais de dois anos. Certamente você já ouviu falar ou conhece alguém que foi criado por uma mulher que além de não ser a mãe biológica, também não havia feito a adoção de forma legal. Pois o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível reconhecer a chamada maternidade socioafetiva mesmo após a morte da mulher que foi responsável pela criação da pessoa. Essa relação se caracteriza quando há vínculo sentimental, mesmo que não existam laços sanguíneos. O repórter Rafael Porfírio explica os detalhes. O caso julgado foi de uma filha adotada informalmente em 1956, depois que a mãe biológica morreu no parto e o pai não tinha como cuidar da criança. Em 2008, a mãe adotiva morreu sem ter feito o registro da filha. O caso chegou ao STJ depois que a Justiça do Estado de São Paulo extinguiu o processo ao considerar que o pedido da filha de ser formalmente registrada seria impossível de ser atendido. O relator, ministro Marco Busi, explicou que não existe nenhuma lei que impeça o reconhecimento desse tipo de maternidade, tendo como base somente a relação afetiva. O ministro considerou que é possível, sim, conceder o registro com base no vínculo socioafetivo entre mãe e filha. Com esse entendimento, a turma, além de determinar o retorno do processo à instância de origem para julgamento do mérito, modificou decisões de primeira e segunda instâncias da Justiça de São Paulo, que consideraram pedidos semelhantes ao caso juridicamente impossíveis. Um candidato aprovado em concurso público, mas fora do número de vagas, não foi nomeado em concurso posterior. Ele entrou na Justiça alegando que o cargo era o mesmo que ele havia disputado. O caso veio parar no STJ e o tribunal entendeu que a vaga era para uma área diferente. Veja a decisão. O concurso foi realizado em 2010 para a carreira de magistério superior. O candidato foi aprovado para a área de microbiologia. Ele passou em segundo lugar. Mas o edital previa apenas uma vaga e o primeiro colocado foi nomeado. A disputa judicial teve início no ano seguinte, quando a instituição lançou o novo edital, com previsão de mais uma vaga de magistério, mas para uma área chamada de bioprocessos e microbiologia, e não apenas microbiologia, como no concurso anterior. O professor de Direito Constitucional e conselheiro da Ordem dos Advogados do DF lembra que o candidato entrou na Justiça alegando que a nova seleção era para o mesmo cargo. Mas o caso veio parar no STJ, depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que os cargos dos dois concursos eram para áreas diferentes. De fato, tratavam-se de áreas diferentes. Os editais eram diferentes, de forma que seria inviável aproveitar, em qualquer hipótese, a posição que o candidato ocupara no primeiro concurso para o segundo. O relator do caso, ministro Humberto Martins, concluiu que para interpretar os fatos de maneira diferente ao entendimento do TRF, seria necessário o reexame de provas, o que não é possível de ser realizado na Corte Superior. Sendo assim, o entendimento foi que não há como reconhecer o direito à nomeação do candidato. A oportunidade de se avaliar questões de fato, questões probatórias, essa já foi acontecida no Tribunal Regional Federal. E exatamente por conta disso, toda a apreciação foi feita ali, restando na STJ, a apreciação da questão de direito. E direito foi algo que não foi apontado na petição do recorrente. O Superior Tribunal de Justiça vai chegar a um entendimento único sobre a possibilidade de uma pessoa devolver ou não o benefício do INSS que ela recebeu antecipadamente e que depois foi cancelado pela Justiça. Uma segurada do INSS havia conseguido na Justiça o direito de receber o benefício assistencial antecipadamente enquanto seu processo era julgado. A Justiça de Santa Catarina reformou a sentença, mas não obrigou a seguradora a devolver o dinheiro recebido indevidamente. Por isso, o INSS entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça, alegando que a decisão é diferente do que já havia sido decidido pelo próprio tribunal. O recurso será relatado pelo ministro Mauro Camp Belmarques e ainda não tem data prevista para ser julgado. Vejam só que interessante, o STJ está analisando um caso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Pois é, a Alemanha pode não ter mais imunidade no caso de um navio brasileiro afundado na época. Os parentes das vítimas do ataque pedem o direito de serem indenizados pelo país europeu. A partir de estudos de um pesquisador, netos descobriram que o barco pesqueiro em que o avô deles estava durante a Segunda Guerra Mundial foi alvo de um torpedo lançado por um submarino nazista no mar de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Por isso, eles pediam indenização de um milhão de reais à Alemanha. Mas a Justiça do Rio extinguiu as ações por se tratar de um processo contra outro país, alegando imunidade de estados estrangeiros. Aqui no STJ, o ministro relator do caso, Luiz Felipe Salomão, afastou essa imunidade e analisou o caso como violação aos direitos humanos. O julgamento ainda está em curso porque o ministro Marco Buzzi pediu vista do processo. E chegou a hora de saber o que a equipe de rádio do STJ preparou para os ouvintes esta semana e quem tem os destaques é ela, nossa produtora Ana Paula, que está de volta depois de umas férias de 15 dias. Bem-vinda novamente, Ana. Agora explica para a gente o que a equipe preparou para os ouvintes. Obrigada pelas boas-vindas, Rafael. Bom, para essa semana nós estamos produzindo uma matéria especial sobre um assunto que está em destaque. Nós estamos acompanhando aí no noticiário os danos sofridos pela população do município de Mariana, em Minas Gerais, por causa do vazamento lá da mineradora, do rompimento da barragem. Então nós vamos fazer uma matéria para mostrar quais são os direitos dessas pessoas que passam por uma situação como essa, que sofrem um dano como esse. porque aqui no tribunal também chegou um recurso com um tema parecido. Moradores de uma região aqui do Distrito Federal sofreram por mais de 10 anos alguns danos provocados por vazamentos químicos de um poço de gasolina. Então esse recurso será julgado pela terceira turma, houve um pedido de vista, mas tem um caso desse aqui no tribunal. Então nós vamos mostrar para as pessoas quais são os direitos do cidadão quando ele passa por um transtorno, por um dano desses, como esse. E no quadro Minuto do Consumidor, dois temas muito importantes para o consumidor. O primeiro é sobre validade e prescrição de cheque predatado. Você sabe a validade de um cheque predatado? Não sei. Ah, bom. Você e quem também não sabe, não pode perder essa edição do Minuto do Consumidor que vai trazer essa informação, uma informação muito interessante, muito importante. Um outro tema do Minuto também é sobre a súmula 548 do STJ, que fala da responsabilidade que os bancos têm de retirar o nome do credor depois que ele paga a dívida do cadastro de restrição, de inadimplentes. Então saiu essa súmula, então nós vamos mostrar o que o consumidor tem que fazer, porque tem esse direito. Depois que você pagou a dívida, você não pode mais ficar com essa restrição. E aí o STJ editou essa súmula porque tinham muitos casos que chegavam aqui. Então bastante interessante esse assunto. Os consumidores podem ficar de olho no Minuto dessa semana, que tem muito assunto bacana. Tá certo, Ana. Muito obrigado. E olha, para ouvir as matérias especiais e também as notícias do tribunal, é só acompanhar a programação da Rádio Justiça na 104,7 FM e também no site do STJ. O STJ Notícias agora faz um breve intervalo e na volta vamos falar sobre fim da franquia e corte de internet. Os detalhes desse assunto que tem causado revolta nos consumidores, você confere no próximo bloco. É daqui a pouquinho, hein? Sai daí! O violentador pode estar mais perto do que você imagina. E o silêncio é um aliado da violência. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta para falar de um assunto que domina o mundo. A internet. O que era luxo, hoje é necessidade. Mas nem sempre o serviço oferecido pelas operadoras é o que chega aos clientes. Antes, quando o cliente ultrapassava o limite do pacote de dados, por exemplo, a velocidade da internet era reduzida. Mas agora o serviço é simplesmente cortado. O STJ percebeu isso e resolveu discutir o assunto em audiência pública. Eles não se separam. Estão nos lanches, nos passeios, no bate-papo entre amigos. Os celulares compartilham informações, aproximam as pessoas. Os smartphones são, sim, muito mais que telefones. Eu sou da área de geografia, então eu costumo ver muitas notícias relacionadas aos estados, né? Mas Brasília mesmo, muito questão de clima, as notícias das cidades, que é bem diferente, né? No YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Os aplicativos, uso algumas coisas como algumas coisas de bancos. Mas muitas vezes a tecnologia não resiste às falhas de provedores de internet. É simples entender o porquê do problema. Olha só. O conteúdo da rede viaja por fibras óticas e cabos. As fibras são como estradas, que ligam grandes distâncias. Os cabos são como ruas e avenidas, que levam os dados até as casas dos usuários. Só que essas estradas que transportam as informações na rede, não foram ampliadas na mesma proporção do número de usuários conectados. E com 66% dos lares brasileiros com acesso a redes Wi-Fi e 47% das pessoas navegando na internet pelo celular a todo instante, O resultado é que nem esse aqui, um congestionamento, só que virtual. O gasto de R$ 120,00 por mês deveria garantir a Marcos uma internet turbinada. Mas quando o empresário, que tem o serviço de entrega de refeições pela internet, fica muito tempo sem receber os pedidos dos clientes, ele já sabe, ou a internet caiu ou está lenta demais. No Brasil, a gente compra internet e não é real. Eles vendem um pacote que não é real. E se tiver mais pessoas, por exemplo, aqui na loja nós temos Wi-Fi, e se a gente tiver 3, 4 pessoas no Wi-Fi, internet é zero. Um estudo americano comparou a internet em 139 países. O Brasil ocupa a posição 89, com velocidade de 2,6 megabits por segundo. O primeiro lugar é da Coreia do Sul, onde a conexão é 8 vezes mais rápida, 24,6 megabits. Atualmente, quem fica sem acesso à internet no celular aqui no Brasil, precisa pagar uma quantia extra para impedir o bloqueio do sinal após consumir toda a franquia. Antigamente, como o consumo de banda e de conteúdo nos celulares era muito menor, as operadoras, quando o cidadão, o consumidor, atingia a franquia, ela somente reduzia a velocidade, mas o celular continuava trafegando na internet apenas com uma velocidade reduzida. Desde o ano passado, dado que a banda larga tem virado o produto principal das operadoras e consome uma quantidade significativa de rede, de recursos de rede das telecomunicações, elas passaram a interromper o serviço quando o usuário atinge a franquia. E por causa dessas alterações contratuais feitas pelas operadoras, muitos consumidores se revoltaram e procuraram a justiça. Ao menos 15 varas judiciais em estados diferentes já receberam processos sobre o assunto, o que acabou gerando um conflito de competência. Ciente do problema, o ministro do STJ, Moura Ribeiro, suspendeu o andamento de todas as ações e realizou uma audiência pública para debater o tema. Durante a audiência, todas as entidades envolvidas puderam expor suas opiniões. Representantes da Anatel, do Ministério Público, de Defensorias Públicas, de cinco operadoras e dos órgãos de defesa dos consumidores. A audiência pública não foi para definir se é legal ou não cortar a internet quando o limite de navegação for atingido. E sim, de quem é a competência para julgar essas ações. Será levado para votação na segunda sessão, no dia 25 de novembro. O Tribunal da Cidadania deliberou que seria o caso de se sobrestar o andamento dessas ações justamente para não ter uma sentença solitária, o que atrapalharia a possibilidade da reunião das ações e, com isto, a celeridade dos processos para poder decidir dessa questão de fundo. E aqui no estúdio eu recebo o advogado Kleber Gomes, que é membro da Comissão de Direito do Consumidor da UABDF. E é ele quem vai responder algumas questões enviadas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp. Doutor Kleber, muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. São muitas questões, então vamos direto para a primeira, que veio do Facebook da Vânia Lima Silva. Ela diz o seguinte, por que eu pago a internet por megabyte, mas se eu não usar até às 11h59, eu perco tudo? Se não mais o sinto possível, Vânia, essa é uma questão de franquia. O que as operadoras utilizam hoje em dia são franquias. Você não compra exatamente a quantidade de megabytes para usar até acabar. Você compra a quantidade em um determinado período. Ele pode ser por dia, pode ser mensal, como são nos pós-pagos. Aí varia de plano para plano. Tá certo, então, doutor. Vamos para a próxima questão. Da Rosane Cirilo de São Paulo. O STJ considera legal a alteração unilateral de contrato pelas operadoras de telefonia para interromper o serviço de internet inicialmente contratado como sendo ilimitado, quando este supostamente alcança o limite da franquia? É uma pergunta polêmica, porque na publicidade a internet é ilimitada. Na realidade, não é. Isso já tem umas alterações determinadas pelo STJ, né? Não, a questão ainda está em discussão. O que ocorre, geralmente, são os TJs que têm decidido, quando o plano é ilimitado, tem que se manter o serviço. Não pode haver o corte. Agora, de forma nenhuma, nenhum tribunal pode considerar uma decisão unilateral como válida. A alteração para planos limitados só pode ser com a anuência do consumidor previamente informado. A próxima questão é da Vanessa Gebim. E quando o consumidor não usa toda a sua franquia, também está sendo lesado? Pois a operadora não devolve. Vanessa, na verdade, não está sendo, porque o conceito da franquia é que você pode... É disponibilizado para você uma determinada quantidade de dados e você pode ou não usar totalmente. É o mesmo caso do plano de voz, dos dados de voz. Então, o conceito de franquia é diferente da contratação certa. Que se você contrata uma determinada quantidade, você pode usá-la até o final. A franquia, ela delimita esse período de utilização. É o que é utilizado hoje em dia. Vamos para a próxima, da Valéria da Silva Nunes. A minha operadora tem abusivamente diminuído o acesso à transmissão de dados sem o meu consentimento. Meu contrato é antigo e entendo que a operadora não pode fazer isso. A quem devo recorrer para impedi-la de assim proceder? Valéria, se você constatar realmente que isso está acontecendo, você deve primeiramente contatar a sua operadora, questionar essa questão. Ela não resolvendo, você deve fazer uma reclamação na Anatel, procurar o Procon, e se nada disso funcionar, procurar um advogado para ir pleitear seus direitos. Uma ação de obrigação de fazer para entregar o pacote efetivamente contratado também resolveria esse caso. Perfeito. Vamos então para a próxima dúvida, da Eliane de Freitas Ribeiro, de Barueri, São Paulo. Gostaria de saber se uma empresa fornecedora de serviço pode estipular uma quantidade máxima de franquia para cada cliente ou por região? Esse caso, Eliane, na verdade, ele não pode estipular. Mas o que ocorre? Os planos comercializados são os previamente homologados pela Anatel. Então, o que acontece? As empresas visam disponibilizar determinados produtos, pedem homologação na Anatel e disponibilizam esses produtos para os consumidores. O que ocorre, muitas vezes, mudança de bairro, é que a empresa não tem a capacidade de entregar no determinado bairro mais afastado à mesma quantidade que ela entrega no centro da cidade. Então, pode haver uma diferença de oferta. Mas, assim, regularmente não há um valor máximo aí estipulado. Não existe isso. Mas é o que é comercializado, é o que eles disponibilizam efetivamente. Está certo. Próxima dúvida do David Bortolotto. Ele diz o seguinte, Eu contratei um serviço de internet fixa de 10 megas BFI, porém, a velocidade máxima que tenho em minha residência é de 4 megas. Minha TV Smart precisa de 6 megas para funcionar filmes online em qualidade HD. É justo eu pagar por 10 megas, sendo que o serviço só disponibiliza 4 megas em minha residência? Esse é um caso, David, que é de uma resolução da Anatel. O que acontece? Quando esse serviço foi regulamentado, tinha metas de qualidade para se seguir. Então, começou em 10% no primeiro ano. Hoje, a velocidade efetiva mínima, no momento que você acessa, é de 40% que a operadora tente entregar. E a média mensal é de 80%. Caso a sua conexão, que você está dizendo aí, permaneça sempre nesses quatro, com certeza ele vai estar abaixo da média mensal. Vale aí a verificação pelos medidores de velocidade certificados pela Anatel para certificar disso. Se esse percentual ficar abaixo de 80 mensal ou na hora abaixo de 40, você pode buscar seus direitos, que não é justo não você pagar por 10. Para quem está assistindo e não sabe como medir, tem aplicativos nos celulares que você consegue medir. Tem vários aplicativos, inclusive no site da Anatel eles listam alguns certificados. E aí, essa média tem que ser de 80%. Mensal e no instantâneo, 40%. Você precisa, então, ver isso o mais rápido possível, né, David? Doutor, nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu agradeço, foi muito esclarecedor sua participação hoje aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Tá certo, até uma próxima. Obrigado. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com o resumo das últimas notícias aqui do STJ. STJ, não saia daí, eu volto já. O depoimento sem dano é uma forma de facilitar o resgate da memória da criança ou do adolescente vítima de abuso sexual. O abuso sexual infantil rouba da criança o tempo de brincar, estudar, aprender e de viver. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Estamos de volta para falar que o Superior Tribunal de Justiça aumentou de 30 mil para 100 mil reais os honorários de um advogado que atuou em uma causa considerada milionária. Os honorários são justamente o que é pago ao advogado pelo trabalho exercido por ele. A causa era de 7 milhões e 600 mil reais. Um juiz do Paraná determinou que o advogado deveria receber 500 reais, valor que foi aumentado pelo Tribunal de Justiça do Estado para 30 mil. O advogado continuou achando pouco e a defesa dele recorreu ao STJ, onde o valor dos honorários subiu para 100 mil reais. A decisão reafirma uma posição anterior do STJ. É possível rever o valor que o advogado tem a receber quando ele é determinado pela Justiça Estadual, por exemplo, nos casos em que esse valor é baixo demais ou alto demais, levando-se sempre em conta o valor da causa. Converso agora com o advogado Claudio Smarzo Piroli, que já foi presidente da Comissão de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Obrigado pela sua participação. O que o advogado deve fazer nesses casos, quando acha que o valor é muito baixo diante do trabalho que ele teve? Em primeiro lugar, esclarecer que uma decisão dessa se refere a honorários de sucumbência. São os honorários que o juiz fixa para que a parte vencida é que pague, não é o cliente que paga. Toda vez que o advogado entender que os honorários não estão de acordo com os princípios estabelecidos pelo Código de Processo Civil, ele evidentemente pode recorrer como fez nesse caso. Infelizmente, o STJ tem tido essa postura de forma equilibrada, tanto diminuir quando os honorários são excessivos, quanto aumentar quando eles forem insuficientes para remunerar o trabalho realizado pelo advogado. Então, o caminho do advogado nesse caso também é a justiça? É sempre buscar a proteção da justiça porque, evidentemente, o trabalho dele precisa ser remunerado dignamente. Agora, quando o cliente acha que o que ele tem que pagar para o advogado é alto demais, o que o cliente deve fazer? A primeira coisa que tem que ser dita a toda e qualquer pessoa ou empresa que busca o serviço de um profissional da área de advocacia é, antes de iniciar o exercício, celebrar um contrato de honorários e estabelecer exatamente o quanto ele vai pagar, como ele vai pagar e de que forma vai pagar. Porque isso vai dar segurança a ele de, no momento de efetuar o pagamento, saber exatamente que está pagando aquilo que contratou. E ao advogado dá segurança para não haver discussão posterior depois da solução do caso. Vamos ver agora como foi a posse dos ministros Benedito Gonçalves, Paulo de Tasso Sanseverino e Maria Isabel Galotti como membros do Conselho da Justiça Federal. Os três ministros do Superior Tribunal de Justiça agora também são membros do Conselho da Justiça Federal. Benedito Gonçalves foi nomeado membro efetivo. Maria Isabel Galotti e Paulo de Tasso Sanseverino suplentes. Toda a Justiça Federal está representada aqui e é especialmente um órgão de planejamento dos trabalhos, das funções da Justiça Federal que tem prestado relevantíssimos serviços para o Poder Judiciário Brasileiro. Novo Código de Processo Civil tem a grande vantagem de reduzir o trâmite do processo. A realização da Justiça, dar o direito a quem tem o direito será mais rápido. Na diminuição dos recursos, a previsão do novo código, os custos ainda são algo que dependem de análise porque nós não temos um estudo apurado de jurimetria no Brasil para se saber se isso vai realmente reduzir ou não. E esses métodos, a grande aposta, o grande desafio são os métodos alternativos de composição de litícias. Esses sim, farão com que a justiça seja realizada não necessariamente no Poder Judiciário, mas fora, através de conciliadores, mediadores e até e árbitros também. E como você já sabe, o STJ também está nas redes sociais. Então, vamos dar aquela passadinha na página do Tribunal no Facebook para saber quais são os destaques. Olha só. Vemos aqui os resumos das principais decisões da Corte. E vejam só que interessante esse post aqui. Você sabia que a amamentação é um direito garantido por lei? Mas estamos falando em amamentação no trabalho. É que tanto a CLT quanto o ECA trazem garantias às mulheres que amamentam como a obrigação das instituições e dos empregadores de garantir condições adequadas ao aleitamento materno no trabalho. Muito legal, não é mesmo? Muitas notícias também no Twitter. Aqui, você fica por dentro das decisões do Tribunal contadas de uma maneira simples e rápida. Não deixe de passar por aqui também. Eu te convido agora para dar aquele giro rápido para saber quais são as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Vem comigo. Corte Especial decide um casal juntamente com dois filhos menores vai receber indenizações individuais por erro médico que deixou graves sequelas em uma das crianças. Já a quarta turma do STJ decidiu que banco não pode ser responsabilizado por cliente que emite cheques sem fundos. A terceira turma decidiu que a editora Abril não é obrigada a publicar sentença na qual foi condenada a pagar indenização por danos morais em virtude de publicação de matéria jornalística para os ministros. Direito de resposta não se confunde com publicação de sentença condenatória. E o ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça foi empossado como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia foi conduzida pelo ministro Dias Toffoli presidente da Corte Eleitoral. E o STJ Notícias fica por aqui. Na próxima semana estamos de volta para falar sobre as novas regras para aposentadoria. Tem alguma dúvida ou sugestão? Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook ou mande a sua pergunta pelo WhatsApp. O endereço e o número são estes que estão aparecendo aí na sua tela. Participe e não esqueça de se identificar. Tudo bem? Se você quiser rever essa edição é só acessar nossa página no YouTube youtube.com barra STJ Notícias. Eu volto na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.